E aí galera, vou jogar Fortnite aqui, meu irmão. Bora lá, temporada 10, tá? Eu quero muito que meu amigo Thiago da Escola veja esse vídeo, porque ele é meu maior amigo, eu também tô com o canal no YouTube, se vocês quiserem ver o canal dele, ele é igual eu, ele tem um canal novinho, criou há um tempinho atrás, só que eu tenho um vídeo só, só que foi há 6 meses, só que aí, falou pra que criou o canal, ele colocou esse vídeo aí, mas eu agora tô gravando eu mesmo esse vídeo aqui de Fortnite, meu amigo, se vocês quiserem ver o canal dele, é... ETJ, tudo maiúsculo, ok? Bora lá. Esse vídeo eu não sei se vai demorar muito, mas vai até acabar a partida, beleza? Vou fazer um... um negócio aqui, calma, mais rapidão. Pronto. É porque ele fez, cadê? Eu tenho que segurar com uma mão, o celular aqui, que eu gravar o celular, entendeu? Eu tenho que segurar com uma mão só, e jogar o jogo aqui. Eu jogo o Fortnite com uma mão só mesmo, e gravo o celular com outra mão.